E naê, por cima do mar, pra tiô Por cima do mar, mario Por cima do mar, incandio E naê, por cima do mar Por cima do mar, mario Por cima do mar, incandio Eu pedi a mamãe que fizesse Do nosso amor uma festa de pescador Pra que nas esquinas da vida Você seja a saída Pro meu amor, mora Mas se a tristeza tem mira Tua força me guia Meu caminho é o mar E que me lancem as pedras E Emanjá faz areia Pra não machucar E naê, por cima do mar, pra tiô Por cima do mar, mario Por cima do mar, incandio E naê, por cima do mar, mario Eu tava sonhando acordada Mamãe sentou do meu lado E me falou E me falou E naê, naê, naê E aquela dor que doía E encontrar calmaria Nos braços do mar, mario Nos braços do mar, amor Por cima do mar, mario Por cima do mar, incandio E naê, por cima do mar, pra tiô Por cima do mar, mario Por cima do mar, incandio E naê, por cima do mar Obrigado.